Oi gente, bom dia, tudo bem? Começando mais um videozinho aqui pro canal, eu não podia deixar de compartilhar com vocês a mudança que eu fiz no banheiro aqui do quarto da minha mãe, esse banheiro já tava um mó tempão, do jeito que eu vou mostrar as fotos aí no decorrer do vídeo, no antes, mostrando em detalhes pra vocês, e eu fui comprando aos poucos, gente, tudo que tá aqui, que foi usado nesse banheiro, nós estamos comprando por etapas, eu acredito que foi uns dois anos, quase três anos, pra gente poder finalizar o banheiro do jeitinho que tá aqui, justamente por conta que teve tudo isso no mundo, questão de... A gente teve dificuldade em encontrar material, até hoje ainda tem dificuldade, e também as coisas ficaram exorbitantes de tão cara, e algumas coisas eu comprei na internet, mas eu quero mostrar como que ficou, porque eu tô bem feliz em poder fazer isso pela minha mãe, no banheiro dela, com as coisinhas do jeito que ela foi escolhendo, algumas coisas eu comprei pela internet, como eu falei, mas era sempre mostrando pra ela com várias opções, e comprando, tipo, a que ela gostou, ou alguma outra parecida com um preço um pouco melhor, também teve escolhas minhas, né, que eu dei opções pra ela, e ela escolheu algumas outras coisas também, vou mostrar aqui o banheiro, ele é bem pequenininho, essa parte aqui ainda não tá acabada, falta colocar aqui um armarinho, um móvel, pra poder completar o banheiro, ali tem um ralinho que a gente mandou fazer pra poder facilitar na hora de lavar o banheiro, falta colocar um armário aqui embaixo, pra poder fechar certinho, né, aqui a gente pretende colocar uns nichos, pra colocar umas toalhas, então de armário vai ter essa parte aqui, aqui, e esse lado vai ser nicho, né, a bancada da pia nós usamos um granito, é, verde ubatuba, não é o preto absoluto, ele é o verde ubatuba, a cuba eu comprei pela internet, ela é bem grande, por quê, pessoal? Pelo menos pra mim, tá, isso é questão de gosto, então eu vejo que as pias, as cubas, derramam muita água, faz muita molhadeira pelo banheiro, isso é a minha opinião, né, aquelas menores, então por isso que eu escolhi essa pia um pouco maior, foi, comprei na internet, mandei entregar aqui pra minha mãe, o ralo é aquele ralo de clique, a torneira, também é na internet, ela é uma torneira bem alta, olha assim, daqui pra cima, uma torneira bem alta, e ela liga assim, ó, tem água quente, água fria, mas a gente ligou somente a conexão da água fria, aí aqui no cantinho da bancada ficou esse kit, né, o organizador que eu comprei também na internet, é um kitzinho com três peças, que veio a bandejinha espelhada, olha só, a bandejinha espelhada, o dispenser de sabonete, o de escovas e o aromatizador, e daí o brinde foi a saboneteira, aí aqui fica um spray, uma água de lençóis, é, o revestimento dessa parede aqui, é esse que minha mãe que escolheu, ele vai até lá em cima, até lá em cima, é, tem uns spots que eu quero colocar aqui ainda, falou pra instalar, já tá aqui em casa, mas eu quero instalar, aqui eu pretendo colocar um pendente aqui, eu já comprei uma vez, mas quebrou, então eu recebi o reembolso, e mais três spots aqui, pra ter uma iluminação, uma iluminação indireta pra essa parte aqui, aqui nesse cantinho ficou a toalha de rosto, deixa eu mostrar aqui o suporte, pra toalha é esse, ele é todo cromadinho, eu comprei também na internet, desse lado aqui, gente, ele pisa todo branco, né, cerâmica branca mesmo, aí a gente escolheu a divisão mais fininha possível, pra poder ficar mais discretinho, não colocamos o rejunte branco, ficou um cinza bem clarinho, o rejunte, tem o toalheiro, que também comprei na internet, tem capacidade pra duas toalhas, aqui em cima pode colocar roupa pra tomar banho, nesse cantinho fica o vaso, com a caixa acoplada, aqui eu comprei, a primeira coisa que eu comprei foi o vaso, por último agora eu comprei foi a, o cestinho de lixo, e ali no canto tá a ducha, né, a duchinha higiênica, e aqui no cantinho ficou também o porta papel higiênico, olha só, vou mostrar ele aqui pra vocês, eu também comprei na internet, aqui tá a ducha, a pessoa botou pra cima, mas essa ligação aqui, que tá curvada, tem que ficar pra baixo, porque do contrário, ela vai partir aqui em cima, é uma isso que vai desenroscar, vai dar uma meia volta pra ela poder ficar aqui embaixo, aí aqui ficou a instalação da duchinha, também foi na internet, comprei e mandei entregar aqui, foi frete piratas, eu não sei como é que tá a questão de valores, se vocês quiserem saber alguma coisa de valor, ou onde eu comprei, deixa nos comentários que eu mando pra vocês, esse vídeo não é pra mostrar em relação nada a isso, não vou falar valores, eu só quero mostrar só como é que ficou, aqui foi um vaso, a primeira coisa que eu comprei foi o vaso, aqui mesmo, na cidade que minha mãe mora, deixo presente pra ela, e a gente guardou. O box que nós colocamos é esse aqui do vidro transparente, por quê? Por conta da iluminação, aquele box de vidro escuro, eu acho que fica assim, ele quebra um pouco a iluminação, a ideia é ter um banheiro bem clarinho. Então aqui o box, ele é bem pequeno, colocamos esse nicho aqui, que mandou abrir, e eu troquei, eu troquei o tipo da janela aqui, porque era aquela janela tipo vidro, que mal passava iluminação, e também ela não tava alinhada, sabe? Foi a janela que a gente colocou bem no início, aqui na nossa casa, desde a época que foi construída. Então eu coloquei esse daqui, aqui, que é aquele blindexzinho, e o vidro é um jateado, pra não passar transparência, porque a gente não sabe, futuramente vai que o vizinho constrói, e aí fica o vidro transparente, então pra não passar, pra dar mais privacidade pra quem tá aqui no banho, então preferimos já o vidro jateado, fica uma ideia aí pra vocês, né? De início a gente pode colocar um vidro transparente, mas é bom pensar já no futuro, né? O chuveiro, gente, é esse aqui, comprei ele na internet, é bem grandão, acho que ele é 40 centímetros, assim, a rinalente tá parecendo pequeno, mas não é. O registro do banheiro, eu comprei esse aqui, que ele é quadradinho, olha. E todos os metais do banheiro, pessoal, é metal mesmo, não é PVC cromado, eu preferi pagar um pouco mais caro, por essa questão da qualidade mesmo, das ferragens, porque é algo que dura pra sempre, e não vai te cascar, não vai ficar feio, o mesmo, o mesmo pro chuveiro, tá? Então aqui, não houve necessidade de colocar um chuveiro elétrico ali, tinha a caixinha, mas a gente vai comprar o tapa pra poder fechar ali. Futuramente, né, quem quiser colocar uma outra ducha, tem essa opção ali, tem a ligação esperando. E foi assim que ficou o banheirinho da minha mãe, falta colocar ainda o espelho ali, como eu falei, ainda faltam algumas coisinhas. Olha só aqui. Minha mãe colocou um tapetinho de coruja aqui. Mas ficou desse jeito, e eu fiquei bem feliz e satisfeita por poder conseguir deixar o banheiro da minha mãe assim, com as coisas que ela escolheu, e a satisfação é ainda maior. Esse foi o mini tour no banheirinho da minha mãe. Eu vou deixar aqui agora algumas fotos do antes e depois, né, algumas poucas fotos que eu tenho aqui do banheiro na época da obra. Quero ver o que é. Jesus. Anota. É a torneira, pelo jeito. Meu Deus, torneira de sonho, olha que coisa linda. Jesus, Lídia, amei. Linda, 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 meu Deus. Muito fofa. Essa aqui, companheira, né? Meu Deus do céu. Que torneira luxo. Vai combinar, sabe com o quê? Com o chuveiro, mesmo jeito, ó. Mesmo jeito. Olha que linda, meu mulher, ó. Olha. O mesmo material do chuveiro. Deixa eu ver agora. Isso aqui. Meu Deus. Olha a cartinha. Surpresinha. Surpresinha. Mãe. Nossa. Nossa. Meu Deus do céu também. Meu Deus do céu. Eu choro. Nem imaginava de receber uma pia pela corrida. Amo ver o seu gostinho feliz. Obrigada, minha filha. Já tô pra chorar. Seus sonhos são os meus. Eu falei pra vocês, eu não fiz esse banheiro assim. Eu fui fazendo aos pouquinhos. Fui comprando o vaso. Aí compramos o piso e deixou guardado. Aí depois eu fui comprando os toalheiros. Comprei o toalheiro. Comprei os acessórios do banheiro, de toalha, sabonete, esses kits de organização, chuveiro, tudo. E depois pagou. Trabalhamos mais um pouco pra poder pagar um profissional pra poder vir aqui e instalar todo o piso, né? A próxima aquisição eu quero colocar um espelho oval aqui, talvez. Ou um espelho redondo. Eu até procurei, mas achei os preços bem caros. Tava tipo de duzentos reais aquele espelho Adnir. Que é um espelho que eu tenho bem parecido. Eu comprei de sessenta e nove, gente. Eu acho que sai mais barato eu comprar. E quando minha mãe for me visitar, ela trazer, né? Então falta só isso. Vou colocar pra cá. Eu tinha comentado com a minha mãe algumas coisas em relação a essa tomada. Eu queria que ela colocasse uma tomada embutida na pedra pra comprar aquela torre. Mas ela preferiu assim. Enfim, coisas de mãe, né? Então algumas coisas assim, ela acabou mudando de última hora. Mas o projeto, enfim, do banheiro, algumas coisas não era pra ficar nesse layout aqui. Era pra ser diferente. E ela acabou mudando e tudo bem, né? Porque o banheiro, afinal, o banheiro é dela. Eu dei uma opção pra ela, mas ela acabou mudando em cima disso. Um exemplo dessa mudança dela foi em relação à bancada, né? Em relação à bancada. Porque era pra ter uma parte, uma extensão aqui, passando por cima da caixa acoplada. Minha mãe achou que não ficaria legal e ela não quis fazer desse jeito. Então ficou assim como tá. Esse foi o mini tour aqui no banheiro da minha mãe, gente. Só pra compartilhar mesmo essa conquista. Porque eu tô bem feliz. Eu vi que ela ficou super feliz também com o banheirinho dela dentro do quarto. Tudo novinho, né? Como eu falei, é um banheiro simples, sim. Não tem nada de diferente assim. Nossa, que banheiro, né? Diferente. Não tem. É um banheiro simples, mas é uma conquista. E eu queria deixar isso registrado aqui no meu canal. Porque é um sonho da minha mãe também. É um sonho meu. E eu fico muito feliz em poder, aos pouquinhos, com trabalho, esforço, dedicação. E com a benção de Deus. E realizando aos pouquinhos. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Deixa aquele like bacana. E se você quiser saber algum valor de alguma dessas peças que eu fui mostrando aqui. Porque eu comprei na internet. Só não comprei na internet o piso, o nicho, o piso, o nicho e essa bancada aqui. O restante foi tudo na internet. Ah, tá. E o vaso sanitário também, que não foi na internet. O resto dos acessórios foram todos na internet. Se você quiser saber de alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Meu muito obrigada. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.